Música Olha, quero conversar com a Roberta. A Roberta é professora e ela é mãe do Guilherme. Gabriel. Do Gabriel. E o Gabriel é algo transformador na sua vida, eu tenho certeza disso, né? E você, Roberta, também está aqui nesse livro, como a mãe do Gabriel, contando toda essa aventura, não é? E hoje o Gabriel com 16 anos você me contava. Como é que é a tua contribuição nesse livro? Conta um pouco da tua experiência como mãe. Poxa, que bacana. Obrigada pela participação, o nosso carinho, porque eu acho que esse livro vem com um grande carinho mesmo. Para todos nós que vivemos essa casa. E o Gabriel, ele foi um grande presente de Deus para nós, por ser nosso primeiro filho e por ser uma criança com autismo, nos ensina muito mais. Então esse capítulo foi escrito de uma forma muito carinhosa, relatando a nossa vivência, a nossa dificuldade na aceitação. E esse é o objetivo, acolher os pais que ainda estão nessa descoberta e quanto mais pessoas falarem sobre o autismo, deixar a porta aberta para que se fale sobre a diversidade, o respeito, a inclusão que está aí, está chegando entre nós e a gente precisa criar espaço para eles. Então ele vem para contribuir com a nossa vivência. Olha, a gente sabe que a aventura maravilhosa é a maternidade, é ser mãe, algo que transforma a vida da gente. Mas ser mãe de um autista te fez uma mulher mais forte, não? Então, imagino, você e teu marido, né, também, está por aí, o maridão está por aí. Eu vou como pai também, porque é um outro desafio também, né, é muito importante a participação da família em todo esse processo. A gente sabe que nos dias de hoje, educar filhos é um grande desafio. Mas além do Gabriel, nós temos a Lara e o Luca, que vieram para somar também. Então é uma dinâmica agitada, é uma dinâmica complexa, porém que riqueza ele desenvolve com os irmãos. Então a maternidade nos trouxe esse esperar. Enquanto que em outros momentos, os nossos sonhos poderiam ser uma graduação, um investimento numa viagem ao exterior para ele. Hoje a gente se felicita com pequenos passos, então amarrar um cadarço, pegar um ônibus, trabalhar a sua autonomia, é o meu próximo objetivo agora com ele. Já entrando aí na adolescência, pensando no futuro, né, pensando aí que filho, nós podemos deixar para conviver com um mundo que é tão surpreso, né. E os desafios são diários, Leandro. Mas a gente não pode perder a esperança e valorizar cada pequeno passo. Ele se torna muito grandioso. Olha como é maravilhoso a gente chegar no endereço aqui da cidade e ver ele fervendo, borbulhando de gente. Gente que busca viver melhor, busca qualidade de vida, busca informação. E a Luciana, Luciana que é psicóloga, é a Mogiana, Luciana Garcia Lima. Tá assim, radiante, né, afinal de contas, tem aqui um livro, né, onde você é organizadora de um tema tão atual, tão importante, né, que é o autismo. Luciana, boa noite. Parabéns por reunir tanta gente, né, em torno desse teu lançamento, viu? Obrigada, prazer estar aqui com você, receber você aqui. E o mérito aqui não é só meu, são 16 autores, então, todo mundo está contribuindo aqui para esse sucesso. Olha, por um tema tão complexo e, de certa forma, novo ainda, né, os estudos são relativamente recentes, eu imagino. Você precisou realmente dessa turma boa, né, são 16 autores e você cada vez mais ficando especialista, experto nesse assunto. Como é que, você que é uma psicóloga, psicopedagoga também, né, como é que o autismo chegou na tua carreira, Luciana? Ele chegou muito sem querer, assim, foi um casal de amigos que pediu para eu avaliar o filho e era esse o diagnóstico. Eu não sabia fazer o diagnóstico, eu não sabia tratar, mas eles insistiram para que eu fizesse, falaram, não, tem que ser você. E a partir daí eu fui estudar muito. E quando eu comecei a estudar muito e comecei a atender essas crianças, aí eu me apaixonei agora. Eu não consigo mais não atender essas crianças. Olha, a gente sabe que existem, vocês chamam de espectros, é o espectro do autismo, né? Como é que uma família tem o primeiro sinal que ele possa imaginar que seja autismo no bebê ou numa pequena criança? Como você falou, é um espectro, então é muito amplo, né, o autismo. Mas um dos primeiros sinais, enquanto bebê, que a gente pode observar, é não olhar, não fazer o contato com a mãe enquanto está sendo amamentado. E chorar demais, ou não chorar nunca, ou ainda ter algum tipo de transtorno de sono. Então não dormir bem à noite, né, ter um sono mais agitado. Isso enquanto é bebezinho. Por volta de um ano e meio, dois, o atraso de linguagem, a falta de interação com outras crianças já começa a ficar preocupante também. Já é um sinal, não necessariamente do autismo, mas de que precisa buscar uma ajuda. Quanto mais precoce a gente consegue iniciar esse tratamento, o prognóstico é muito melhor. Então, assim, não perca tempo, invista na terapia, né, porque vai fazer uma diferença muito grande na vida da criança e na vida da família. Parabéns, Luciana. A gente continua aqui mostrando essa noite de autógrafos desse importante trabalho aqui, que já se torna uma referência aqui no nosso país. Tá bom? Parabéns. Obrigada. 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 Obrigada.